Estamos nós aqui então. Como nós falamos no vídeo anterior, nós vamos fazer pequenos vídeos narrando e comentando as mensagens contidas no livro Nascer e Renascer, de Emmanuel. A primeira mensagem, ela se chama Contabilidade e Destino. É muito boa. Ele nos convida a observar um banco, uma instituição bancária nas suas operações rotineiras. Diz ele que todo cliente que está em dificuldade financeira comparece para rogar certos favores ao gerente. E a gente vê aqueles que estão excessivamente comprometidos, vão requisitar mais vastos suprimentos, uma quantia muito maior de dinheiro, buscando a solução dos problemas dele, esperando que aquilo solucione as grandes dívidas que a pessoa adquiriu para pagar. Vão existir aqueles que vão lá para reformar os títulos, que não podem pagar. Vão aqueles que vão pagar a moratória adequada. Vão aqueles que vão negociar a dívida, pedindo um prazo maior para poder acertar, de forma que ele tenha condições de pagar. Mas existem aqueles também que aceitam juros escorxantes, pesados, na tentativa de liquidar os débitos que eles contraíram em outros campos de expectativa de ação. Todos lutam e sofrem, lembra ele, condicionados aos regulamentos a que se sujeitam, trabalhando pela quitação, que vai lhes devolver o nome à respeitabilidade divina. Quer dizer, vai limpar o nome no Serasa, no SPC. E assim, então, conseguir crédito novamente. Na praça, poder voltar a fazer suas compras. Mas na contabilidade divina, o Emmanuel diz que também todos nós, no balanço dos nossos antigos débitos, nós também vamos implorar por essa ou aquela providência concentrânea com as nossas necessidades. Tem gente que pede aprovação da riqueza, para se desvencilhar de pesados grilhões nos círculos da economia terrestre. E há quem rogue a penura, acreditem, a penura buscando aprender como se deve agir na fartura. Há quem suplique doenças no corpo, para valorizar a saúde. E há quem solicite saúde, para estender assistência aos enfermos, dos quais se faz devedor. Há quem exore mutilações e defeitos no campo físico, para reconquistar a felicidade na vida imperecível. E há quem advogue, para si mesmo, a concessão de harmonia corpórea para a realização de determinadas tarefas em benefício dos outros. Há quem se propõe a receber um cérebro claro e forte, para servir aos ignorantes. E há quem peça um cérebro frustrado, para restaurar-se, através da humildade e da dor, perante o próprio destino. Há quem se proponha também, agora, se nós já nos conscientizamos quanto à grandeza da criação. Então, ele diz, se a gente confere os talentos e as inibições que nos assinalam, e nós, então, compreenderemos de que mais alta, que a tarefa mais alta da vida, que a vida nos incumbe nesse espaço terrestre tão curto, qualquer que seja facilidade ou obstáculo, ouro, ou fácil, ou recurso difícil, raciocínio pronto, ideia tardia, são empréstimos da providência divina, que, com o tempo exato, para o acerto preciso em nosso próprio favor, diante das leis de Deus. Então, na hora certa, chega às nossas provas, e nós temos essa facilidade, com esse ensinamento do Emmanuel, para entender. Quando ele fala que a pessoa usou, abusou de outras, ela, então, nasce com a inteligência, vem para ajudar as outras, para estender assistência a esses enfermos. Então, eu lembrei de um médico que, numa encarnação anterior, tinha praticado muitos abortos. E ele tinha vindo na encarnação atual, como médico também, mas pediatra, para ajudar a salvar muitas crianças. Então, a sabedoria divina não erra. E nós, com essa mensagem, contabilidade divina, contabilidade destino, nós sabemos que, no banco da vida, nós somos muito devedores. E a reencarnação é a oportunidade que nós temos de quitar todos os nossos débitos. Muito obrigada e até a próxima mensagem.